Em 2003 você começou mesmo como ativista, antes era assim, um amor, uma paixão, uma fazedora de coisas, pega um cachorro aqui, né? Em 2003 eu já fui pra Nova York, já tava na ONU com o pessoal de, com a Rentas, com o pessoal de tráfico, com o pessoal de Silvestres, me ensinaram muito e aí volto, começo a frequentar a Suípa e feiras de adoção dos amigos e das pessoas e comecei a conhecer as protetoras e é o que eu te falo, parece uma missão porque foi abrindo e eu me entreguei, me coloquei completamente à disposição.